Muito bem, estamos retornando aqui pela TV8 para prosseguir a cobertura do torneio ATP 250 de Los Angeles temporada 2009. Partida válida pela segunda rodada, jogo entre John Isner e Marcos Bagdates. A premiação do ATP 250 na sua chave de simples, o campeão leva 250 pontos e 100 mil dólares e o finalista 150 pontos e um pouco mais de 52 mil dólares. Vamos aos fichos de jogadores, John Isner, norte-americano de 24 anos, nascido em Greensboro e residente em Tampa, 2 metros e 6 centímetros de altura, 111 quilos. Profissional desde 2007, atual ranking 77, que é o seu melhor ranking desde 27 de julho de 2009. Na temporada, 27 vitórias e 11 derrotas e 170 mil dólares em prêmios. Para chegar à segunda rodada, ele venceu na rodada anterior a Benjamin Becker da Alemanha, cabeça de chave número 7, por 7-6, 7-6. O adversário do maior jogador do circuito profissional na atualidade é Marcos Bagdates. Cipriota de 24 anos, nascido e residente em Limassol, 1 metro e 83 centímetros de altura, 82 quilos. Profissional desde 2003, atual 146 do ranking, melhor ranking número 8 em agosto de 2006. Em 2009, 16 vitórias e 13 derrotas e um pouco mais de 180 mil dólares recebidos em prêmios. Na primeira rodada, Bagdates eliminou Frank Dancevich do Canadá por 7-6 e 6-3. Vamos agora às informações de confrontos diretos entre Isner e Bagdates. Na próxima tela, aí está. Confronto inédito. Portanto, Isner e Bagdates fazem o primeiro jogo em suas respectivas carreiras. O vencedor de confronto irá jogar contra Karsten Ball, tenista australiano vindo do quali, ou Dmitri Tursunov da Rússia, o cabeça de chave número 3. Nessa parte da chave, o Tursunov é o jogador mais importante. Muito bem, imagens do estádio do Los Angeles Tennis Center. Acima do seu vídeo, Marcos Bagdates. E na parte mais próxima, com o saque, John Isner, que está sacando já o segundo serviço. Grande bola do Isner. Sobe a rede para fazer o approach de Slice, mas acabou cometendo o erro, pegou um pouco atrasado na bola, o norte-americano. Bola fora, 0-15. Tornei ATP de Los Angeles. ATP 250 de Los Angeles. Que faz parte da US Open Series. Bom serviço agora do Isner. E o Bagdates não conseguiu fazer a devolução. Na verdade, está sendo computado aí como um ace, o primeiro ace da partida para o John Isner. 15 iguais. Agredindo bem aí o Isner. Mas aí, no retorno, no contra-ataque, bela jogada de Bagdates. 15-30. Belo retorno do Bagdates, na tentativa do voleio do Isner e o americano acabou falhando. Foi uma pedrada do Bagdates. 15-30. 15-30. O árbitro de cadeira das partidas, o Fergus Murphy, da Irlanda. Segundo serviço para John Isner. Sacou muito bem, hein? Bagdates tentou fazer a defesa no slice, mas a bola acabou flutuando demais e saiu. Além da linha de fundo. 30-30 iguais. TV8 na cobertura do ATP 250 de Los Angeles. Bom serviço de Isner, provocando mais um erro forçado de Bagdates. Bala fora 40-30. Game point para Isner. As imagens, vindas da Califórnia, vindas dos Estados Unidos, através do Sr. Young, Mr. Young, from the United States. Contra um serviço e grande bola, a paralela do Isner. De backhand. Mas acabou falhando neste copo de forehand. A bola saiu longa demais. E acabou cometendo erro americano. Bala fora, estamos em iguais. Primeiro game da partida. Aí está o ex-número 8 do ranking mundial. O cipriota Marcos Bagdates. Tenista de Cipri. Outro grande serviço, hein? Outro grande saque do Isner. Bagdates na dúvida. Até questionou o Fergus Murphy. Se a bola teria tocado ali onde ele indicou. O Murphy deve ter confirmado. E o Isner tem a vantagem para manter o seu game de serviço. O saque depende novamente do segundo saque. Outro bom serviço na esquerda novamente. Na sequência, a bola na paralela de Jan Isner para manter o game de serviço. Fazer 1x0 no primeiro seto. Agora a vez de Marcos Bagdates servir. A bola saiu por muito pouco na linha de fundo. Na devolução do Isner. A bola lá fora, 15x0. Segundo serviço. Tentou contra-péu Bagdates. O Isner tenta controlar bem. Tocou na fita. Amorteceu. Felizmente por Bagdates a bola não quicou próxima à quadra. Próxima à rede. Ah, grande bola do Isner. Ele se aproximou à rede e aplicou este golpe. Na paralela de forehand. Revejo o lance. Aí está. A definição do lance por parte do americano. Grande jogada. Primeira bola vencedora. De devolução de Jan Isner. E da partida, consequentemente. Easywise. Estamos no segundo game do primeiro set de partida. Que você acompanha aqui na TV8. Dupla falta de Bagdates. 15x30 é a primeira do jogo. Aí a confirmação. Não começa bem aí. Marcos Bagdates. Com o seu primeiro game de serviço. Bola saiu curta na devolução do Isner. Facilitando a vida do Bagdates que avançou para efetuar a bola ganhadora de backhand. Boa jogada de Bagdates. Que teve a vida facilitada com a devolução curta de Isner. 30 iguais. Momentaneamente fora da cratera o Cipriota. Outro bom serviço. Sobe a rede de Bagdates no copo de Slice. Tentou a passada Isner. Bola encurtou a devolução do Bagdates. E o Isner não teve nenhuma dificuldade para efetuar a passada. Na paralela. Revejo a tentativa de Isner. Bela bola angulada. Dificultando a devolução do Bagdates. Na volta o Isner de backhand fez a passada ganhadora. 30x40. É breakpoint. Para John Isner. É o primeiro breakpoint que está sendo jogado nessa partida. Só que novamente o Bagdates sem apuros. É segundo saque. Grande bola ganhadora de Bagdates. É verdade que outra vez a bola encurtou do Isner. E o Bagdates fez a bola ganhadora. Próxima linha. Lá no fundo. Grande bola de Bagdates para salvar o breakpoint. Estamos em iguais. A Estadio Anisner 2,6 metros de altura. 111 quilos. Ele só não é mais alto do que o Ivo Karlovich. Croata de 2,8 metros. Ace para Marcos Bagdates. 131 milhas horárias. O equivalente. Já já a gente vai ter a quilometragem desse saque. Grande saque do Bagdates para chegar à vantagem. ... A Estadio Anisrrha. A Estadio Anis terrível. Obrigado.